Durante os próximos dias tem previsão de chuva e declínio das temperaturas em algumas áreas produtoras do Brasil. Isso acontece ainda principalmente na região sul, onde as instabilidades ainda atuam. Tem previsão de chuva então nos três estados da região sul, o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais também, o volume de água dessa vez é baixo. Então não é uma chuva que acaba prejudicando as lavouras, são pancadas de fraca intensidade de forma bem irregular. Na parte central do país nada de chuva ainda, o tempo seco que predomina, enquanto que na parte do extremo norte brasileiro a expectativa é de chuva frequente e também com altos acumulados. Chuva forte entre o norte do Amazonas e Roraima. Agora a previsão é de declínio das temperaturas a partir do início da próxima semana. Com o avanço de uma frente fria pela costa do país, a temperatura volta a cair na região sul e sul do Mato Grosso do Sul especialmente. As temperaturas mínimas ficam próximas de 2 a 3 graus em áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entre o Paraná e Mato Grosso do Sul, a temperatura mínima fica próxima de 6 a 7 graus na maior parte das regiões. Agora nas demais áreas do Brasil, a temperatura deve permanecer amena, mas não tem declínio de temperaturas. No decorrer da próxima semana, essa chuva vai seguir atuando na região sul mais uma vez. O avanço de uma nova frente fria pela costa do país provoca áreas de instabilidades em toda a faixa leste da região sudeste. O sul do Mato Grosso do Sul também recebe pancadas de chuva de forma mais fraca, só que essa chuva ainda não consegue avançar a parte central do Brasil. Por isso, predomina de tempo seco em grande parte do centro-oeste, Tocantins até o Acre e todo o interior da região nordeste. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 10 de agosto, expectativa de instabilidades frequentes na região sul. O Mato Grosso do Sul também ainda recebe algumas pancadas de chuva, especialmente nas áreas mais ao sul do estado, enquanto que o sudeste também recebe chuva, principalmente por conta da circulação dos ventos na costa, que acaba trazendo mais umidade do oceano. Então, durante as próximas semanas e ao longo de todo o mês de agosto, a tendência é de áreas de instabilidades atuando de forma mais frequente, principalmente na região sul. No sul do país, então, a chuva não deve dar trégua, tem previsão de áreas de instabilidades atuando, por isso a chuva é frequente por lá. Essa chuva toda, sendo muito duradoura, acaba prejudicando o andamento das atividades no campo, só que, por outro lado, acaba garantindo boas condições de umidade do solo. E o declínio das temperaturas mais significativas acontece agora, ao longo dos próximos dias, principalmente no início da próxima semana, alcançando áreas da região sul e até do sul do Mato Grosso do Sul.